Olá, eu sou Paula Anderli, sou fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia hospitalar e em saúde pública. Se assim como eu, você também se interessa pela atuação da fonoaudiologia na equipe de cirurgia bariátrica, você chegou ao material certo. Preparei esse conteúdo para que você possa conhecer esse tema, tirar suas dúvidas, adquirir conhecimento e começar a atuar nesse ramo que vem crescendo cada vez mais. Neste e-book, você vai encontrar conteúdos importantes para que você tenha uma base para realizar os seus atendimentos com os pacientes que serão submetidos à cirurgia bariátrica ou estão no tratamento para perda de peso. O conteúdo está incrível e feito especialmente para você. Aqui você encontrará introdução à obesidade com causas, dados epidemiológicos e doenças crônicas não transmissíveis associadas ao aumento de peso, os tipos de tratamento para obesidade, a atuação fonoaudiológica na equipe multiprofissional de atendimento desses pacientes e a atuação fonoaudiológica propriamente dita, com as alterações fonoaudiológicas encontradas nos pacientes obesos, os procedimentos realizados no pré-operatório, com avaliação estrutural e funcional do sistema estomato-gnático e os procedimentos do pós-operatório. Se você se interessa por esse tema, você chegou ao conteúdo certo. Espero que você tenha bons estudos e, se precisar de alguma ajuda, pode pedir no suporte, pois eu estarei disponível. Até breve! Tchau! 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 Tchau!